é isso aí galera boa tarde você que curte o canal roubando os cidadãos daqui a mais um vídeo você que gosta de curtir nos rios amazônia se inscreve no canal deixa o seu like e vamos lá como eu lhe dou conhecer na ilha de Marajó seguir pelo rio acima na terra do caibó ouvi o peixe do paquete cair botas canoeiros sentir o vento na praia fazer amigos companheiros e olha só as primeiras chuvas e as piracemas de janeiro eu vou pra lá e já vou pros lados de lá como é bom pegar caraguejo nas águas grandes do sábado eu vou pra lá e já vou pros lados de lá como é bom pegar caraguejo nas águas grandes do sábado como é bom pegar caraguejo como é bom pegar caraguejo fogueira fogueira, estrela e gelo como é bom pegar caraguejo nas águas grandes do sábado as águas grandes do sábado as águas grandes do sábado e as águas grandes do sábado como é bom pegar caraguejo Não é só lá em Parindis que tem garanqueio e caprichoso Mas tu também é seu cachorro Que comunidade só me rendi Que comunidade só me rendi Que comunidade só me rendi Luz fruta é camadã Concentrale com terror Alguémzejou naSquý Homному behavior Moc taxpayer Então, vamos lá.